O Senhor é o Pão do Céu O Senhor é o Pão do Céu O Senhor é o Pão do Céu O homem comeu o pão dos fortes Manda-lhes comida com abundância Introduzi-os na sua terra santa Na montanha que a sua mão direita conquistou O Senhor é o Pão do Céu O Senhor é o Pão do Céu O Senhor é o Pão do Céu